MÚSICA 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 E de nós brincadeira No jazz budinha De tudo maneira O era feliz, animado e cheio de vida Coração de hoje está magoado por partida Não te partilhava de seu segredo Mero era um coisa coca tinha Budinha um dilema que nunca te afalhava Mauro no comenda, foi todo sim a pátia O era corajoso, inteligente, amigo Olha o que é que estejas boy, nós estamos contigo Tu és esse ráspera, sempre o meu ídolo Jamais deixarei que o teu nome seja esquecido Acredita-me, um dia não te torna bem odiáu Saudade é teu mal, foco da chorral A mim sempre me gusta, sempre na mente de nós O amor de época e te puxa por nós vós Sonhos que não tinha para não realizava Projetos na vida que não tinha para não bem cava O era nha amigo, o era nha bro Tudo o que me cria goste, eras da cubó Para não dança, para não bebe Para não divirte, para o amor que dele é bom Ser ali custar contente Desculpem se tu te invas Mas sempre a viverás na nossa memória Nunca te esqueci Tchau Tchau Tchau